Oh, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão favor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dirá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, se emprestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, se não cegar, seja o encarcelar o mar. A ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosto estou para vos salvar, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, oh, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, oh, meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encarcelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, Que leva ao Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosto estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. E o meu coração goza calma, que não poderá afindar. Fica comigo, oh, meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Seja o encarcelar o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar, Que leva ao Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosto estou para vos salvar, sim, sossegai. Seja o encarcelar o mar. Seja o encarcelar o mar. Seja o encarcelar o mar.